A cada minuto alguém deixa este mundo para trás. Não sabemos quantas pessoas estão na nossa frente. Não dá para voltar para o fim da fila. Não dá para sair da fila. Nem evitar a fila. Então, enquanto esperamos a nossa vez, faça valer a pena cada momento vivido aqui. Tenha um propósito. Motive as pessoas. Elogie mais. Critique menos. Se elogie mais. Se critique menos. Faça um ninguém se sentir alguém do seu lado. Faça alguém sorrir. Faça diferença. Faça com que as pessoas se sintam amadas. Tenha tempo para você. Se acolha. Faça pequenos momentos serem grandes. Faça tudo o que tiver que fazer e vá além. Viva novas experiências. Prove novos sabores. Não tenha arrependimentos por ter tentado além do que devia. Por ter valorizado alguém mais do que deveria. Por ter feito mais ou menos do que podia. Tudo está no lugar certo. As coisas acontecem quando tem que acontecer. Releve. Não guarde mágoa. Não guarde apenas os aprendizados. Liberte o rancor. Transborde amor. Doe amor. Ame mesmo quem não merece. Ame. Sem querer receber nada em troca. Ame. Pelo simples fato de você vibrar amor e ser amor. Mas sempre ame a si mesmo. Esteja preparado para partir a qualquer momento. Você não sabe o seu lugar na feira. Então se prepare para deixar aqui apenas boas lembranças. Suas mãos vão vazias. Não dá para levar malas nem bens. Se prepare. Diariamente. Para levar consigo somente aquilo que tens guardado no coração. E aí E aí E aí E aí Amém.